Música 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Isso também é um mau dão A lhe daquim Que é uma espécie Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Amém. A uawo ha va-baеhen Te drukare��고ращan zhangul chuva Dgare vendo thì coi dijan Uawo ha va-baehen Te drukareemorrom nuo chuva Dravgare vendo thì coi dijan Awa Uwahabe, adoshani atobana, irku nogohore Awa Uwahabe Awa-wa-wa-haben, a dashani ya toba na irkuno gohori Awa-wa-wa-haben Awa-wa-wa-haben, a de adio deyaha E eu iri radei, só a beijan 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 E eu iri radei